É claro que pra mim doeu No lugar de um eu te amo Ouvindo a tua boca Me dizendo adeus E sem contar no medo que deu De não arrumar ninguém E de ficar refém do que nem é mais meu Achei que ia morrer de amor E não ia superar seis Achei que meu mundo acabou Mas eu só achei É mais um adotar Esquecer você O William Mix Sempre as melhores É só pra você Foi um beijo na boca O meu mar subentado E acabou Foi papo Foi papo E o jogo virou Papo Coração superou Papo Papo Não tá mais aqui Não tá mais aqui Quem só cria de amor Esquecer você Não deu pra mim O William Mix O William Mix Oficial Foi um beijo na boca O amor subentado O William Mix 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 E sem contar o medo que deu De não arrumar ninguém E de ficar entrando que nem é mais meu Achei que ia morrer de amor Uma lia superasse Achei que meu mundo acabou Mas eu só achei Esquecer você O William Mix é o melhor Foi um beijo na boca Um amasso pendado e acabou Foi papo, foi papo E o jogo virou papo Coração superou papo Não tá mais aqui Não tá mais aqui Quem sofreia de amor O William Mix É que ser você É que ser você Mesmo que me perguntasse Eu não afirmaria Eu fingiria Eu negaria até a morte Eu negaria até o fim Quando você chega perto Eu me desconcerto Sem fazer esforço Tira minha roupa com os olhos Me deixa tonta com seus olhos Eu sem querer me apaixonei Não lutei, não evitei Esse amor natural Nasceu em mim Quero você do jeito que quiser Mesmo em segredo eu sou sua mulher Só você sabe como a gente faz Essa vontade é o que me tira a paz Quero você do jeito que quiser Quero você do jeito que quiser Mesmo em segredo eu sou sua mulher Só você sabe como a gente faz Um minuto do seu pé Pois já me satisfaz Nasceu em mim Mesmo que me perguntasse Eu não afirmaria Eu fingiria Eu negaria até a morte Eu negaria até o fim Quando você chega perto Eu me desconcerto Sem fazer esforço Tira minha roupa com os olhos Me deixa tonta com seus olhos Eu sem querer me apaixonei Não lutei, não evitei Esse amor natural Nasceu em mim Quero você do jeito que quiser Mesmo em segredo eu sou sua mulher Só você sabe como a gente faz Essa vontade é o que me tira a paz Quero você do jeito que quiser Mesmo em segredo eu sou sua mulher Só você sabe como a gente faz Um minuto do seu pé Pois já me satisfaz Oh, 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 oh Quase que a nossa história teve um final feliz Mas não dependia só de mim Até que a gente mais ou menos se gostava Quando eu te atacava você se estilava Quando você queria sempre descontava Naquele dia você falou que ia ligar e não ligou Naquele dia quase a gente faz amor e o quê? Quase que isso vira amor, vem! Quase um casal, quase que rolou um sentimento Nós ficamos perdidos no tempo Ficou pela metade, ficou pra depois Quase nós dois Quase que rolou um sentimento Nós ficamos perdidos no tempo Ficou pela metade, ficou pra depois Quase nós dois Quase, foi por pouco podia ser diferente Quase que a nossa história teve um final feliz Mas não dependia só de mim Até que a gente mais ou menos se gostava Quando eu te atacava você se esquivava Quando você queria sempre descontava E o quê? Naquele dia você falou que ia ligar e não ligou Naquele dia quase a gente faz amor Quase que isso vira amor, vem! Quase um casal, quase que rolou um sentimento Nós ficamos perdidos no tempo Ficou pela metade, ficou pra depois Quase nós dois Quase nós dois Quase nós dois Quase que rolou um sentimento Nós ficamos perdidos no tempo Ficou pela metade, ficou pra depois Quase um casal, quase que rolou um sentimento Nós ficamos perdidos no tempo Quase nós dois Quase que rolou um sentimento Nós ficamos perdidos no tempo Ficou pela metade, ficou pra depois Quase, quase nós dois Quase que a gente deu certo, viu? Ficou pela metade, ficou pra depois Quase nós dois Sabe por quê? Ficou mandando mensagem querendo te ver Sabe por quê? Você me faz bem Eu não consigo pensar em ninguém Oh, que coisa boa Tô sorrindo à toa Eu tenho certeza de boa, de boa, de boa Apaixonadinha Você me deixou Apaixonadinha Você me deixou Apaixonadinha Você me deixou Bem, fica perto da sua menina Apaixonadinha Você me deixou Apaixonadinha Você me deixou Apaixonadinha Você me deixou Me fica perto da vida do seu pretinho Oh, meu lelê Eu preciso do seu corpo Você me faz também Tá tudo certo Tômo junto e misturado Vem, vem, vem Apaixonadinha Você me deixou Apaixonadinha Você me deixou Apaixonadinha Você me deixou Bem, fica perto da sua menina Eu tenho certeza de boa, de boa, de boa Apaixonadinha Você me deixou Apaixonadinha Você me deixou Apaixonadinha Você me deixou Bem, fica perto da sua menina Apaixonadinho Você me deixou Apaixonadinho Você me deixou Apaixonadinho Você me deixou E fica perto aqui do seu flechinho Oh meu neném, eu preciso do seu corpo Você me faz tão bem Tá tudo certo, tamo junto e misturado Vem, 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 apaixona 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 Apaixonam Apaixona 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 Você me deixou apaixonada Você me deixou apaixonada Você me deixou Pequena perto da sua menina Já faz dias que não te vejo Mas nessa noite eu desejo sempre me ver Os meus sonhos estão presentes Talvez a hora de adivinhar Sempre vai encontrar você Mas quando acorda do caralho é você E seu amor é louco Um dia passa e eu morro pra ter Aquele sonho de amor Pra eu te beijar, pra eu te abraçar Sua boca não guia duas mãos de amor E a gente faz amor, a gente faz amor Pra eu te beijar, pra eu te abraçar Sua boca não guia duas mãos de amor E a gente faz amor, a gente faz amor Sua boca não guia duas mãos de amor Há dias que não te vejo Mas nessa cidade O desejo sempre tem que ver Nos meus sonhos estão presente Então deixa a hora de adivinhar Vai ser pra encontrar você, pra encontrar você. Mas quando acorda, eu tava em você, o seu amor me abandonou. O dia passa, veio o louco pra ter aquele sonho de amor. Pra eu te beijar, pra eu te beijar, essa boca da minha, nós temos muito amor, que a gente faz amor. Pra eu te beijar, pra eu te beijar, essa boca da minha, nós temos muito amor, que a gente faz amor. A CIDADE NO BRASIL 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 Do passageiro, uma garrafa e a saudade Tô enrolando na rua, bebendo uma por uma Madrugada com vida, chate o lance com tudo que toca no rai Parei no sinaleiro, pra esperar o sinal vermelho Três batidas no meu ouvido Quando vier no bandido, falou perdeu Eu disse, eu perdi mesmo, mas foi o grande amor da minha vida Três batidas no meu ouvido Quando vier no bandido, falou perdeu Eu disse, eu perdi mesmo, mas foi o grande amor da minha vida Só leva um cabideza, bebida Tô enrolando na rua, bebendo uma por uma Madrugada com vida, chate o lance com tudo que toca no rai Parei no sinaleiro, pra esperar o sinal vermelho Três batidas no meu ouvido Quando vier no bandido, falou perdeu Eu disse, eu perdi mesmo, mas foi o grande amor da minha vida Três batidas no meu ouvido Quando vier no bandido, falou perdeu Eu disse, eu perdi mesmo, mas foi o grande amor da minha vida Só leva um cabideza, bebida Eu disse, eu perdi mesmo, mas foi o grande amor da minha vida Eu disse, eu perdi mesmo, mas foi o grande amor da minha vida Não quero em meu lugar Deixaria do jeito que tá, você fica carente Eu te uso e te devolvo com o seu titular Ei, bebê! Seria um jeito certo se meu coração fosse um pouco mais esperto Não vai ter esse ambiente forte Onde tem que ser discreto Enxerga-se sentimento em corpo que Teoricamente tinha que ser Apenas um objeto Como é que faz? Como é que faz? Quando um amante quer ser algo mais Quando um amante quer ser algo mais Como é que faz? Como é que faz? Quando um amante quer ser algo mais Quando um amante quer ser algo mais Mais do que eu sei que só mais a moça é o além Quero te ver acordar sem maquiagem Seria um jeito certo se meu coração fosse um pouco mais esperto Não vai ter esse ambiente forte Onde tem que ser discreto Enxerga-se sentimento em corpo que Teoricamente tinha que ser Apenas um objeto Vamos lá, vamos! Como é que faz? Como é que faz? Quando um amante quer ser algo mais Quando um amante quer ser algo mais Me diz como é que faz? Como é que faz? Quando um amante quer ser algo mais Quando um amante quer ser algo mais Mas por que você é que só faz amor selvagem Quero te ver acordar sem maquiagem O que é que faz? O que é que faz? Eu acho que eu amo mais, mais, mais Eu amo antes que eu te amo mais O que é que faz? Eu amo antes que eu te amo mais O que é que faz? Mas o que eu sei que só faz amor selvagem Quero te ver acordar sem maquiagem O que é que faz? Coração tá pagando a cor do bicho e tá sofrido Tô tentando curar sem sucesso a tal da saudade A minha vida de solteiro não teve vantagem Tava bem Me rei mal Saudade no fundo do tóbel no fundo Não posso mudar pra ver Que eu tô mal Cabeça que eu vou atrás de novo Hoje vai ter som de recaída Ciro 95 Que eu é que saia fora da minha vida Merde a cara, coração No máximo é mais Pula na lista Pior que dá não fica DJ Rodrigo João Campos Música 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 Dá pra ver Me rei mal Saudade no fundo do tóbel no fundo do tóbel no fundo Que eu tô mal Cabeça que eu vou atrás de novo Hoje vai ter som de recaída Nem que eu é Cora fora da minha vida Merde a cara, coração No máximo é mais Pula na lista Pior que dá não fica Hoje vai ter som de recaída Nem que eu é Cora fora da minha vida Verde a cara, coração No máximo é mais Pula na lista Pior que dá não fica Música Música Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. Giro noventa e cinco, volume treze, especial de sertanejo, Terence Remix. Eu queria ter você no meu caminho, acordar, sentir que não estou sozinho neste quarto. Se inscreva no canal. 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 E, however, if yous, do you love, you. Sempre que eu respiro é por você E te amar me faz sofrer Baby, hoje eu vivo Sufocado em minha dor Sempre que eu tento te esquecer Fico louco pra te ver Baby, não consigo Ele tá tão bom Você me deixa triste O que fazer? Se eu soube, não insiste Em me fazer lembrar Não preciso de mais nada E mais ninguém Se você está comigo Ao que eu venho Não tem sentido Viver sem teu amor Você sempre me leva Sempre que eu respiro é por você E te amar me faz sofrer Baby, hoje eu vivo Sufocado em minha dor Sempre que eu tento te esquecer Fico louco pra te ver Baby, não consigo Ele tá tão bom Amor E aí E aí E aí E aí Transcrição e Legendas Pedro Negri Legendas Pedro Negri Giro noventa e cinco, volume treze. Especial de sertanejo. Terence Remix DJ Rodrigo Campos Amor, eu só quero o seu bem Se for embora agora vai ficar sem ninguém Amor, eu quero um filho seu Eu não suporto a ideia do que mais trabalho Para pra ver o quanto a gente cresceu E tudo que eu te dei de bom Quando a pé é de papel e o silêncio Trazem-me a nós Não vai saber o que vender Se esse vinho não mata essa sede Sede que é de nós Música Amor, eu só quero o seu bem Se for embora agora vai ficar sem ninguém Amor, eu quero um filho seu E eu não suporto a ideia de que nada vale Para pra ver o quanto a gente cresceu E tudo que eu te dei, que bom Lembra da gente no seu quarto, no breu Debaixo do seu ebredor Não vai saber o que fazer Toda pede bater e o silêncio trazer minha voz Não vai saber o que beber Se esse linho não mata essa sede Sede que é de nós Não vai saber o que fazer Toda pede bater e o silêncio trazer minha voz Não vai saber o que beber Se esse linho não mata essa sede Se esse linho não mata essa sede Se esse linho não mata essa sede Transcrição e Legendas Pedro R. 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 Legendas Pedro R.